Ministro, bom dia. Obrigado por ter aceitado o convite e estar presente aqui nesta comissão tão importante para o Parlamento e para o Brasil. Todos nós sabemos que uma nação só evolui com uma educação de qualidade. Antes de qualquer assunto, quero me apresentar. Sou professor com pós-graduação, com mestrado e também autor da lei das escolas cívico-militares no meu estado, no estado do Rio Grande do Sul. Fizemos um modelo estadual. Lá temos 56 escolas. Eu gostaria respeitosamente de lhe presentear, o senhor e o presidente da comissão, com o livro de minha autoria para depois o senhor avaliar. Colega, pode passar para ele, por favor? Obrigado. Obrigado, ministro. E é necessário entender que as escolas cívico-militares, elas atendem as comunidades de vulnerabilidade social. Buscam promover a segurança e lembrando também que as famílias apoiam o programa. Recentemente tive uma notícia muito positiva, ministro. Algumas escolas cívico-militares no nosso estado, inclusive, tiveram aprovação de alunos em escolas públicas e universidades federais. E o senhor sabe o quanto isso é difícil. Nunca na história tinha ocorrido. O programa estabelece condições elementares de segurança e razão da presença de militares que executam o papel de monitores. E deixo aqui, a matemática continua sendo matemática, o português continua sendo português, a geografia continua sendo geografia. Eles trabalham da sala de aula para fora. O que foi comprovado, inclusive, pelo Ministério da Educação, num relatório, que confirma a redução de 82% em casos de violência física, 82% em casos de violência patrimonial, 75% de redução em casos de violência verbal. Além disso, tivemos uma redução de 80% na evasão e no abandono escolar, contando com índice superior a 80%. Importante frisar também, ministro, que a implementação do programa de uma escola é precedida de consulta da comunidade escolar. Logo, o programa das escolas cívico-militares é um programa educacional mais democrático que existe. E eu afirmo ao senhor, a média de aprovação, pelo menos no meu Estado, é superior a 90%. Tenho algumas perguntas, ministro. Primeira delas, o motivo da extinção da diretoria da política para as escolas cívico-militares, já que o programa ainda existe. Outra pergunta, assim que criaram o programa em âmbito federal, foram firmados acordos entre Estados e União. Com isso, os estados que aderiram ao programa fizeram a sua contrapartida. E as escolas já estão funcionando. Para o senhor ter ideia, lá no Estado do Rio Grande do Sul, são 23 do modelo federal. Mesmo que o programa não seja prioridade para este governo, nós precisamos saber, de vossa excelência, se há cerca de 200 mil crianças que estão sendo beneficiadas terão algum prejuízo. Gostaria também, de respeitosamente, convidar o senhor para visitar, de forma técnica, alguma dessas escolas no meu Estado. Caso positivo, peço para marcar com sua assessoria. Não tenho dúvida que o senhor vai ter outra visão do programa das escolas cívico-militares. Mais uma vez, eu afirmo o modelo das escolas cívico-militares. Existem milhares de escolas, ministro, milhares, que não são do modelo cívico-militar. E nós devemos proporcionar a opção para aqueles que assim desejam, pois, dessa forma, o Ministério respeita a democracia. Nesse sentido, e acompanhando a fala, inclusive, do atual presidente, nós temos que governar para quem pensa igual e para quem pensa diferente. Como eu disse para o senhor, não utilizei todo o tempo, mas agradecer a sua presença e pedir que essas escolas cívico-militares, que já estão implantadas, ainda continuem com o seu apoio, com o apoio do governo, pois as crianças, essas sim, que estão se beneficiando deste modelo, não podem ser prejudicadas. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Tenente-Coronel Zucco pelas contribuições, autor de um dos nossos requerimentos.